Música Amém, aqui estamos com o Pastor José Lima, vindo diretamente de Itamarajus, Galavaia E ele está hoje nos visitando, dando a honra de poder estar participando desse trabalho aqui no Ministério do ADEF Assembleia de Deus Fogo para a Europa E eu queria, Pastor José Lima, que o senhor expressasse a sua alegria O que o senhor sentia aqui hoje, o que você acha dessa obra Nós, eu quero te saudar a todos os papais do Senhor A todos que nos ouvem nesta hora, dizer-lhes que a alegria que sinta Não cabe em palavras Só a minha alma, o meu coração, a minha gente Eu desejo viver uma igreja, pro resto, viva, movida pelo Espírito Santo E comprometida com a essa organização que eu tive Amém, essas foram as palavras do nosso Pastor Lima E ele está muito alegre justamente com essa obra E também está conosco o nosso Pastor Edson Vindo diretamente de Padre Benado O nosso Pastor, ele está nos visitando E esteve essa alegria de poder estar aqui conosco hoje Trazendo uma saudação e vendo o Ministério ADEF crescendo E eu queria que o Pastor Edson expressasse a sua alegria Falasse o que o senhor tem achado do Ministério desse trabalho Eu conheço o Pastor Robson já há mais ou menos 6 a 7 anos É um homem dinâmico de garra Vocês estão de parabéns aqui com esse trabalho missionário E também pude ver grandes obelhos do lado do Pastor Robson Porque sozinho não vou se fazer nada Mas aqui vocês estão de parabéns Não somente o Pastor, mas vocês também como obreiro Eu deixo o meu abraço E fiquei muito alegre e satisfeito Por ver o empenho dos irmãos Para com a obra e o compromisso Para com o Evangelho do Senhor Essas foram as palavras do nosso Pastor Edson Vindo lá de Padre Benado Onde o nosso Pastor Robson também esteve E este aqui também conosco O nosso Pastor Raul Vindo lá da mata de Salvador Eu queria que o senhor Expressasse como os outros passos A sua alegria, a sua experiência que o senhor teve aqui O que o senhor está achando desse mistério Qual é a visão que o senhor acha que esse mistério vai avançar Eu queria que o senhor dissesse nesse momento O que está se passando no seu coração É uma alegria muito grande E confesso que vejo na def Essa nova igreja Que o senhor tem permitido Que ela se instalasse aqui nesta cidade Neste bairro Eu vejo Um sinal De um grande avivamento Pentecostal na Europa Saio surpreso Porque os comentários que nós temos Em nosso Brasil Ou se é um Brasil A igreja brasileira Uma igreja avivada Uma igreja que está sempre envolvida Com a manifestação do Espírito Santo Mas eu tenho comprovado Nesta noite Que há uma chama acesa Aqui nesta igreja E que o futuro evangelístico E o progresso Da igreja de Cristo Nesta nação Aqui está a raiz Que muitos ramos Irão frutificar E nós iremos ter notícias Alviçareiras Do progresso da igreja do senhor Através da def Saio daqui muito alegre E levarei Muitas notícias Para a igreja brasileira Amor Essas foram então As palavras do nosso pastor Raul Ele expressou e disse Que aqui este ministério Será raízes Para poder crescer Grandes missionários Por toda a Europa E também está conosco O nosso pastor Que esteve ministrando A palavra do senhor Jesus O pastor Antônio Sintra Vindo diretamente De Jacobina, Salvador E está aqui conosco O nosso pastor Ele vai estar também Expressando Aquilo que ele tem sentido Ele vai estar falando O que ele tem achado Desse trabalho Ele vai falar O que Deus mostrou Para ele aqui hoje O avanço desse ministério No nome de Jesus Com muito prazer Uma satisfação Ímpar Uma oportunidade singular Que o senhor me concede De estar aqui em Portugal Como na pregação No início da pregação Eu falara que Minha família É oriunda daqui De Portugal Da cidade de Sintra E era um desejo Do meu coração Estar aqui Vir aqui E o senhor Abriu esta porta Me concedeu Sua oportunidade E eu estou felicíssimo Estou bastante honrado Em poder estar aqui Em Portugal Foi um dia maravilhoso Que eu passei aqui No dia de hoje Chegamos ontem à noite E também O senhor me deu A oportunidade Não somente De vir a Portugal Mas a oportunidade De conhecer Esse trabalho Que a DEF Está desenvolvendo Em Portugal Um trabalho Avivado Vejo que a Assembleia de Deus Aqui no Ministério É muito bom pregar Na igreja Que está vivenciando Este momento Tenho certeza Que esta obra Já cresceu Em um ano Números assustadores Pelo que o pastor Robson Nos passara E também os obrenos Que com ele Trabalham Mas o senhor Não só tem isto Para Portugal O senhor tem muito mais Isto é Apenas Um pouco Do que o senhor Fará Em Portugal Não tenho nenhuma dúvida Se a igreja Persistir nessa união Porque o crescimento Da obra É união Se a igreja Persistir nessa união Que leve a oração Que leve ao jejum Que leve ao evangelismo Que leve a ousadia Espiritual Tenho certeza Que o senhor Sacudirá Lisboa Sacudirá Portugal E sacudirá A Europa Através Desta igreja Me contagia O fervor Desta igreja Me contagia A ousadia Do pastor Robson Me contagia A ousadia Dos obreiros A união Que esta igreja Estava vivenciando E Sinal de vitória Sinal de bênção Sinal de um Rebuliço Extraordinário Tal qual Deus fizera Na visão Que Ezequiel Tivera Lá no vale De ossos secos Quando Deus perguntara Pode esses ossos Viverem Ou reviverem E Ezequiel Disseram assim Eu só tu sabes E Deus falou Profetize E Ezequiel Profetizou Na ousadia Do Espírito de Deus E a Bíblia diz Que os ossos Se juntaram Osso a cada osso Formando esqueleto Veio carne Pele E nervos E Ezequiel Profetizou a segunda vez No mandado do Senhor E se tornaram Um grande exército Um poderoso exército Então a Europa É um vale De ossos secos É um vale De ossos secos E que Reviverá Na unção Do Espírito Santo E na ministração Da palavra Na usaria Do Espírito Então estou felicíssimo Estou saindo daqui Com a grande visão Do trabalho E Sem dúvida nenhuma Estou indo Voltando ao Brasil Na certeza Que grandes coisas Acontecerão aqui Para a glória Do nome de Jesus E se o Senhor permitir Voltaremos aqui Se o Senhor não permitir Ouviremos lá no Brasil As bênçãos E os milagres Que o Senhor estará operando aqui E o tanto que essa igreja Vai se espalhar Na Europa Para a glória Do nome de Jesus Amém Essas então foram As palavras Do nosso pastor Antônio Sintra Ele expressou Sua alegria E aqui estamos Firme e forte Vamos juntos Crescer Como nosso pastor Mesmo disse Através desse ministério Vamos ganhar Toda a Europa Para Jesus Você que está nos ouvindo Que viu Cada depoimento Cada testemunho De cada pastor Eu te convido A você amigo A você estar conosco Temos culto Durante as semanas Culto da palavra Temos culto Dos milagres Temos culto Da família E os cultos Das missões E você que está longe Querido Eu te faço Um convite A você entrar No nosso site Que é www.igrejadef.com Lá você encontrará Fotos Vídeos Pregações Mensagens Livros Lá você verá O nosso ministério Como nós começamos A nossa história Lá você estará Por dentro De tudo o que acontece No ministério ADF Assembleia de Deus Fogo Para a Europa Eu te convido A você estar conosco Nos nossos cultos Temos culto Durante a semana Venha Seja abençoado Por uma palavra Poderosa Nós agradecemos Por tudo Pela sua vida Deus te abençoe Amém Tchau 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 Tchau